E aí pessoal, beleza? Hiraldo Barbosa, canal Investcard, ou canal Ibank On, ou canal Hiraldo Barbosa, não importa. Às vezes esses vídeos, eles vão para os meus três canais, tá pessoal? Se você não conhece o meu canal Hiraldo Barbosa, vou ver se eu deixo o link na descrição, um canal que é maior do que esse canal meu principal, em que eu posto vídeos lá, sabe? Às vezes, tá pessoal? Então, é isso aí. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre BV Financeira, tá? Ah, cartão de crédito da BV. Vocês lembram que há um tempo atrás eu falei que tinha sido aprovado na BV com limite, eu entrei lá, o limite era... Mandaram um SMS dizendo que eu fui aprovado com limite de até 900 reais, quando eu entrei só era 500, depois diminuíram para 350, depois sumiu, depois voltou, e agora sumiu de vez. O meu limite foi tirado, pessoal. Eu vou mostrar para vocês este vídeo, mas antes, quero pedir que você... Até o final, até o final, pessoal, se você vê que valeu aí um joinha, tá? Deixa o teu like, muito importante para a gente, e também o seu comentário, muito importante para a gente agora. Se você é daqueles inscritos que gostam de ajudar a gente demais, e sentiu em compartilhar nosso vídeo aí no grupo da família, com aquela pessoa que você sabe que está passando por um problema financeiro e precisa sair daquela situação, mande para ele, porque eu vou ficar muito grato e vai ajudar muito o nosso canal, tá? Então, bora lá! Vou colocar na tela, pessoal, nós vamos acompanhar todos juntos, vou mostrar para vocês aí meu problema com a BV, o meu cartão da BV que sumiu. Já tinha um tempo que eu não entrava aqui, eu acabei entrando e vi aí que eles tiraram o limite de crédito. Então, estou com o meu smartphone aqui, essa imagem pode não estar tão boa, até porque eu estou gravando com um smartphone que eu não sou tão acostumado a gravar com ele, eu gravo mais é com esse aqui, tá? Mas, o meu aplicativo da BV está instalado aqui, eu tenho que utilizar ele e fazer o quê? Vou clicar aqui, na tela para vocês vai aparecer aí, aqui, para vocês acompanharem juntamente comigo, tá? Vamos esperar aqui o carregamento, vou mostrar para vocês que eles tiraram o meu limite de crédito. Até porque também, não sei se vocês viram lá, eu fiz uma live, quebrei o cartão e acredito que o pessoal deva ter visto, eles acompanham o nosso canal. E vamos tirar logo o limite de crédito desse cara. Tirar também não me faz falta, só quero mostrar para vocês, porque possa ser que muitos de vocês estão passando por esse problema também. Vou entrar aqui com minha biometria, não está dando, cliquei aqui. E vamos ver, pessoal, como é que está aqui agora. Não é possível que agora, no momento que eu vou gravar, vai aparecer o limite de crédito aí, eu vou ficar com vergonha. Mas eu não vou cortar, não, vou deixar do jeito que está e vou mostrar para vocês, tá? Caso tenha algum limite aqui, eu vou fazer uma outra crítica, né? A instabilidade desse aplicativo da senhora BV, que toda hora é uma coisa diferente. Está custando entrar aqui, está demorando demais. Vamos lá? Eu não vou fazer corte, gente, porque tem muita gente que, ah, ele cortou e eu não vou fazer corte. Então vamos lá. Apareceu o seu cartão ainda mais completo com a conta BV, querendo que eu abra a conta novamente, eu não vou abrir e vou clicar aqui, ó. Olha só, vai carregar. E conforme vocês podem ver aí, está aí, pessoal, BV débito, final 5856. Vocês lembram que antigamente aparecia para mim aqui a opção de crédito, tá? Ativa, aparecia lá o limite de R$500, e depois diminuiu para R$350. E agora, se eu clicar aqui, não aparece nada mais acerca de crédito. Se eu clicar aqui, aparece apenas isso aqui, ó. Algo deu errado. Entrada, nada, saída e agendamento. Não existe mais absolutamente nada, tá? Não sei o que aconteceu. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Essa semana, eu fui abordado aí por muitas pessoas nas minhas redes sociais, especialmente no meu WhatsApp, falando que procuraram essa função de crédito em seus respectivos aplicativos da BV, e ele havia sumido, tomou Doril. Daí, na hora, eu sempre ando com o smartphone que eu estou gravando agora, e nele não tem o aplicativo da BV. Então, o que acontece? Eu falei, quando eu chegar em casa, vou dar uma analisada, estou gravando hoje, domingo, dia 29 de maio, né? Que é o antepenúltimo dia do mês de maio, para falar sobre isso, para mostrar para vocês que, de fato, o meu também sumiu. Eu não sei dizer para vocês se é algo temporário, até porque eu observei isso aí na quinta-feira, hoje é domingo, e que ele tinha sumido. Mas eu acho que dessa vez foi tirado aí por inteiro o limite de crédito da BV. No meu caso, sumiu, assim como muitos outros de vocês que também sumiu. Os caras tiraram o limite de crédito aí de vez. Me faz falta? De forma alguma, até porque eu não estava utilizando, porque o cartão não dava para utilizar. Inclusive, eu fiz alguns vídeos aqui, uma live, e na live eu quebrei esse cartão, porque não estava servindo para absolutamente nada, tá, pessoal? Então, para mim não faz falta. Mas, para um público que entrou em contato comigo, estava fazendo falta, sim, porque era o cartão que as pessoas estavam utilizando, ou pelo menos alguns estavam tentando utilizar, e não conseguiram, de forma alguma, estar utilizando essa funcionalidade aí, esse produto da BV financeira. Fica aí a critério dos caras, os caras dão uma melhorada nesse negócio aí, porque está uma bagunça, tá? Gente, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o teu like aqui, tá? Eu estou meio sumido esses últimos dias aí, porque eu estou chegando muito cansado, pessoal, do meu trabalho, e não estou tendo tempo aí para estar gravando vídeo. Estou tirando aí os domingos, finais de semana, para gravar vídeos para você, tá? Para você que sempre acompanha o nosso canal, para você que é inscrito no nosso canal, ou até mesmo se você é membro do nosso canal aí, eu agradeço de coração a todos vocês que sempre participam conosco, sempre assiste, se inscreve, deixa aquele like maroto, ou compartilha o nosso conteúdo, eu sou grato a todos vocês, tá? Muito obrigado de coração, eu fico por aqui, qualquer coisa vocês podem me contatar nas minhas redes sociais, e te espero aqui no próximo vídeo, nessas mesmas horas, e aqui nesse mesmo canal, tá? Ó, fui! Tchau, tchau!